Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Teus sextos vendidos No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino feliz Na beleza da flor Você vai encontrar seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existe E nunca vai acabar Pode pedir Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Seu sexto sentido No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Pode crer, foi teu destino quem quis Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existe E nunca vai acabar O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Eu quero ser médica de bicho E você? Eu! Eu queria ser professora E você? Ah, eu queria ser igual a minha mãe E você? Ah, eu quero ser modelo E você? Ah, eu quero ser... É eu, amor E você? Eu, eu quero ser igual ao meu pai E você? Eu, eu quero ser igual a você E eu quero ter uma baixinha igual a você Eu, eu quero ser igual a você Eu, eu quero ser igual a você E você, eu quero ser igual a você